Bom, aqui é o Daniel Gontijo, sou professor de psicologia e doutor em neurociências e estou aqui hoje para conversar com vocês sobre um tema muito interessante que é a telepatia, que são os sonhos premonitórios e esses outros chamados fenômenos psíquicos. Será que a ciência ou a psicologia especificamente tem algo a contribuir para entender essas experiências anômalas cientificamente? Essa é a ideia então da live de hoje, eu vou trazer dois casos para discutir aqui com vocês que aconteceram comigo recentemente, eu parei para analisar e vou contribuir aqui, vou compartilhar com vocês ao longo da exposição, dessa discussão de hoje aí. Quero agradecer a todo mundo que já está chegando ao vivão aqui neste sábado à noite e obrigado ao Ariel especialmente por estar moderando o chat, deixando a galera discutir, mas de uma forma civilizada. Obrigado sempre Ariel pela presença, sei que não é inscrito no canal ainda, se você curte essas reflexões sobre pseudociências, religião e algumas coisas paranormais de vez em quando, deixa aí a sua inscrição, deixa aí o seu joinha, considera se tornar membro para apoiar meu trabalho por aqui de divulgação científica e reflexões críticas sobre esse tema. A partir de cinco reais por mês, você me dá essa força para eu ficar aqui praticamente todas as noites falando desse assunto, sozinho ou com um convidado. Você também pode se tornar membro do IPA, o nosso Instituto Ponto Azul para difusão de conhecimento científico, de pensamento crítico. O IPA está se tornando uma grande comunidade que une pessoas que querem pensar mais e melhor, que valorizam a ciência, a filosofia, já são mais de 150 membros por lá. Hoje mesmo a gente teve uma grande aula com o professor doutor Wellington Zangari, que é um pesquisador, um professor da USP, fodaço nesse tema da psicologia da religião, da psicologia normalística, tem tudo a ver com a live de hoje, inclusive. Então dá para você se tornar membro, ver a aula que a gente teve hoje, ver as demais aulas desse nosso curso de psicologia da religião, além dos próximos três cursos que a gente vai ter ao longo de 2023. Um sobre ciência e pseudociência, um sobre as neurociências da fé e um sobre as ferramentas do pensamento crítico. Você dá aí aquela lapidada na forma de pensar para se tornar uma pessoa mais pé no chão, mais ponderada, mais racional. Então é isso aí. O valor da mensalidade é pequenininho, clica aí no link que eu deixei suspenso no comentário, nos comentários, ou no link que eu deixei aí embaixo para você ver qual é que é a do IPA. Beleza, pessoal? Obrigado a todos que estão chegando aos pouquinhos aí. Boa noite, Lé, Rafael, Dani, Flor de Lótus, Greg e por aí vai. Deixa eu contar para vocês o que aconteceu primeiro comigo nesses últimos dias e depois eu trago algumas reflexões científicas, racionais sobre esse assunto da telepatia e das premonições. O que rolou? Hoje eu tive o seguinte sonho. Eu estava em contato com a Fernanda Landeiro, que é uma psicóloga, colega minha, para a gente tentar encontrar. Estava rolando um evento e eu estava, Fernanda, vamos trombar rapidinho e tal, vai ser legal, a Nath está por aqui também, mas a gente estava com alguma dificuldade de se encontrar, não estava dando muito certo e tal. Hoje pela manhã, a Nath, agora já não é mais o sonho, a Nath, minha esposa, olhando algumas coisas na internet, falou, ó, a Fernanda Landeiro vai vir aqui em São Paulo. Será que a gente não consegue trombar com ela? Será que não vai dar certo? Vai ter um evento por aqui. Eu sei que para ela é meio corrido de vez em quando, mas parece que tem esse evento aqui para quem já é aluna dela. Ih, Daniel, mas aí eu acho que já tem que ter sido aluna. Não sei se vai dar para você trombar com ela aqui. Aí eu pensei, caraca, isso tem uma semelhança com o sonho que eu tive hoje. Contei esse sonho para a Nath. Não parece uma semelhança muito grande? Porque eu não sabia desse evento no qual a Fernanda Landeiro estará presente aqui em São Paulo de antemão e eu sonhei isso. Não tem uma semelhança grande? Pô, será que eu tive um sonho premonitório? Um sonho que me preparava ou que estava de alguma maneira misteriosa conectado com o que há por vir? De alguma maneira, talvez, prevendo esse acontecimento de hoje, essa conversa que eu tive com a Nath, ou alguma coisa que vai acontecer lá na frente? Um possível encontro ou uma possível dificuldade de encontrar com a Fernanda Landeiro? Essa foi a questão que me passou rapidamente hoje na cabeça. Mas, cético que sou, fui analisar com mais calma um pouquinho tudo o que aconteceu. No sonho, quando eu parei para lembrar com um pouco mais de calma, a gente não estava aqui em São Paulo, a gente estava em outra cidade, então começa aí uma diferença interessante. A gente estava, se não me falha a memória, em Salvador. Era no Nordeste, porque tinha alguns elementos, assim, que me fizeram conectar com isso, que era o Nordeste e tudo, e já já vocês vão ver porquê, que é muito mais plausível essa hipótese. E a gente estava tentando se encontrar e não dava, ela ia fazer uma apresentação num congresso, tinha uma situação, assim, a gente estava num hotel e por aí vai. Então, não era um evento aqui em São Paulo, era um evento em outra cidade, que parecia ser Salvador. Mas eu tinha muita clareza que era o Nordeste, porque eu tive uma conversa com a Nath durante o sonho sobre isso. Ah, vamos à praia depois. Você nunca foi nas praias daqui do Nordeste, alguma coisa do tipo. Embora, no sonho, eu não me dei conta disso, mas a Nath é cearense e a gente foi para o Ceará uns, sei lá, quatro anos e curtimos muito o Jericoacoara e por aí vai. O ponto é que, depois que eu parei para pensar, ela mesma, na verdade, puxou, cantou essa pedra, como dizem, né? Você lembra que ontem, na nossa caminhada, a gente estava falando naquela possibilidade de ir a um congresso em Salvador, de psicologia cognitiva, de terapias cognitivas, alguma coisa assim. E aí eu falei assim, cara, vai ser legal, porque, a Nath falando comigo, vai ter o Ramiro lá, que a gente não conhece pessoalmente, a Fernanda Landeiro talvez vá a esse evento e mesmo que não vá, a gente pode tentar trombar com ela e tudo. Eu, será? Porque eu não sei se ela vai apresentar lá e a vida dela é tão corrida, né? Como a nossa também, então não sei se vai dar para trombar. A gente teve uma conversa mais ou menos nessa direção. Ou seja, será que o sonho que eu tive hoje seria uma premonição, uma previsão dessa conversa que eu tive hoje com a Nath sobre esse evento que vai ter aqui em São Paulo, que a Fernanda vem? Ou sobre a conversa de ontem que eu tive com a Nath durante a nossa caminhada, sobre esse evento lá em Salvador? E olha que interessante, pesquisas, principalmente na área de neurociências, indicam que o sonho tem como uma das suas principais funções consolidar a nossa memória. A gente sonha em grande medida com aquilo que aconteceu recentemente na nossa vida, como uma maneira de o cérebro consolidar, reforçar aqueles novos caminhos neurais, sinápticos, oriundos dessas experiências de ontem, antes de ontem, antes de ontem que a gente teve. Então sonhar tem como função, talvez não a única, mas uma das principais funções, esse fortalecimento de experiências recentes nossas. Então só esse tipo de dado científico já corrobora, já fundamenta essa hipótese de que, na verdade, o sonho que eu tive refletiu em alguma medida aquilo que a gente viveu ontem, aquela conversa que a gente teve ontem sobre essa possível ida a Salvador para participar desse congresso. Inclusive, Salvador é a cidade em que a Fernanda mora. Então fica aí um ponto importante que eu esqueci de mencionar antes. Por que Salvador? Por que isso é relevante? Não é apenas porque isso é diferente de São Paulo, que foi o assunto de hoje cedo, que a Nath me contou, que a Fernanda vem, que eu nem sabia disso, que poderia parecer ali um sonho pré-monitório, então? Mas também porque a Fernanda mora em Salvador. Então isso tudo faz com que seja muito mais plausível a hipótese de que eu tive um sonho que reflete a conversa que eu tive ontem com a Nath, do que um sonho que faria uma previsão, teria uma conexão com o futuro próximo que seria a vinda dela a São Paulo. E o que a gente tem aqui de muito interessante, para começar a fazer mais uma discussão aí, fazer mais um puxadinho reflexivo? Quando a gente se lembra das coisas, a gente nem sempre se lembra de uma forma muito acurada e de uma forma muito completa aquilo que aconteceu. Se eu me ativesse, nessa análise, a esse pequeno fragmento de lembrança inicial, poxa, só aí que eu estava tentando ver a Fernanda, era num evento e estava um pouco difícil. Se eu me ativesse a isso, se eu fizesse esse pequeno recorte, poderia parecer uma premonição, uma previsão. Só quando eu comecei a resgatar outros elementos da lembrança, e a Nath, na verdade, que me deu esse toque, principalmente dessa conversa que a gente teve depois e tudo, é que as coisas foram fazendo mais sentido. E nessa lembrança do sonho, eu fui vendo que alguns elementos ficaram para trás, tipo aquela conversa sobre a praia, sobre o Nordeste, elementos ali que, se esquecidos ou deixados de lado, deixados de lado, dariam a impressão ainda mais forte de que foi uma premonição. E a nossa memória, que é falha, se tivesse falhado, principalmente a da Nath, tipo que a minha falhou no primeiro momento, sobre a conversa que eu tive ontem com ela, acerca desse evento em Salvador, de terapias cognitivas, a gente não teria feito esse link. Poderia ainda mais parecer uma premonição que eu tive durante a noite. Ou seja, na falta de informações, quando a nossa memória falha sobre possíveis explicações que têm uma conexão com o que rolou ontem, a minha memória seletiva para aquele elemento mais semelhante àquilo que a Nath relatou hoje cedo, deixando de lado elementos importantes que diferenciariam a premonição de um sonho oriundo ou associado com uma lembrança, isso tudo faria parecer muito mais, então, que foi uma premonição. Essa suposta habilidade psíquica que a gente tem extraordinária, paranormal, em que muita gente ainda acredita. Bom, se isso existe, a gente não tem evidências ainda de que isso está rolando por aí. E o ponto que eu trago é, muitas vezes, por falta de informações ou por falta de paciência de analisar com mais calma, a gente pode ter, então, esse viés de achar que aquilo foi uma experiência anômala, como, no caso aí, uma premonição ou um sonho premonitório. Vou voltar um pouquinho nesse tema daqui a pouquinho. O outro acontecimento, inclusive, tem a ver com outra caminhada que a gente fez nesta semana que se encerra agora, tem a ver com a telepatia. No meio da nossa caminhada, inclusive, o assunto tinha a ver também com essas coisas, vamos pensar assim, extraordinárias, essas alegações fantásticas que as pessoas fazem por aí. A Nath estava me contando que uma pessoa famosa deixou de escolher um nome por conta da numerologia. Alguém tinha falado para ela que aquele nome, segundo a numerologia, tinha um sentido, eu não me lembro bem, mas um sentido ruim, como se fosse vulnerabilidade, alguma coisa que não era muito agradável assim. Ao passo que outros nomes teriam um significado numerológico, não sei se é o termo correto, mais positivo, de força, vigor, virtude, sabedoria, temperança, sei lá o quê. E aí essa pessoa famosa decidiu por um nome em vez de outro, em função de uma análise de uma numerologista. Aí eu comentei com ela que eu recebi outro dia, sobre o Instituto Ponto Azul, uma análise também de numerologia sobre esses nomes, incluindo o Ponto Azul. Quando eu estava em dúvida, eu tuitei lá e a pessoa falou, Daniel, cada um desses termos aí tem significados diferentes, olha aí para você tomar uma decisão adequada conforme o que a gente sabe pela numerologia. Enfim, desconsiderei, nem lembro de nada e por aí vai. Mas o ponto nem é a numerologia por enquanto. Aí a gente teve essa conversa, dando a volta no porteirão, ela me perguntou o que eu penso disso, e aí eu comentei e o assunto encerrou. O assunto tendo encerrado, eu puxei um assunto do meu irmão com a sua esposa, Marina, que estão grávidos agora. E ela falou, eu estava pensando nisso agora. Aí ela olhou assim para mim, né? Aí eu pensei, é um bom exemplo de algo que parece telepatia, né? Como de repente o assunto acabou, eu comecei a pensar na gravidez do Tiago e da Marina, e você também pensou na mesma coisa. Como explica isso? Alguns vão dizer, transmissão de pensamentos, almas interconectadas e coisas do tipo. Sabe qual que é a explicação mais plausível, de acordo com a ciência, ou enfim, aquilo que a gente sabe, sobre o comportamento humano? A gente teve aí nessa situação, dois tipos de variáveis que uniam a gente naquela lembrança. Duas variáveis comuns. Uma dessas variáveis é o fato de que nós dois estamos vivendo essa gravidez de Tiago e Marina. A gente conversa sobre isso, a gente recebe informações, notícias sobre isso lá no WhatsApp da família. Enfim, é um tema recorrente nos últimos dias ou semanas, e vai ser assim até meados de 2023, até a nossa querida Luísa nascer. Então, haver esse assunto em comum já faz com que exista uma probabilidade de a gente ter uma lembrança parecida, um pensamento com esse mesmo tema. Agora, tem uma segunda variável muitíssimo importante, que é uma variável mais imediata do que estava rolando ali naquele contexto, que era a conversa sobre nomes de bebês e o possível significado pela numerologia disso aí. Então, a gente falando sobre bebês, que uma pessoa famosa decidiu o nome do seu filho por conta dessa análise numerológica, qual é o bebê que a gente está na expectativa que nasça? A Luísa, filha de Tiago e Marina. E Luísa, a gente estava até discutindo também sobre o nome de filhos, ultimamente e nos últimos dias. Então, existem aí dois tipos de variáveis. Uma mais, uma variável mais imediata, que era o assunto, como nomear filhos, e a presença de numerologia nessa treta toda. E a segunda variável mais distal, ou um pouco mais distante, que é esse contexto mnemônico. É um tipo de assunto sobre o qual a gente tem conversado, a gente tem estado em contato com a gravidez dos dois. Então, tanto a nossa memória, esse repertório de assuntos frequentes, mais constantes, próximos ali daquela conversa, que tem associação com aquela conversa que a gente estava tendo naquela hora, e aquele assunto imediato ali, da decisão do nome do filho por parte dessa pessoa famosa, explicam por que nós tivemos a mesma, o mesmo tipo de lembrança, o mesmo assunto ali veio à nossa cabeça naquele momento. Então, isso explica de uma forma naturalista, de uma forma simples, a partir de princípios, de coisas que a gente sabe sobre como a mente funciona, como as nossas lembranças são contextualizadas, tanto pelo que está acontecendo ali naquele momento, em função de um condicionamento, ou esses gatilhos mentais, como também pela nossa história prévia de condicionamentos, pela nossa história prévia de assuntos. A nossa memória, em viesa, se associa, influencia, melhor dizendo, em grande medida, sobre o que a gente pensa. Então, esse contexto mais recente, esse contexto mais imediato, explicam de forma satisfatória, muito mais plausível, muito mais provável do que a telepatia, porque a gente teve um mesmo tipo de pensamento. o mesmo conteúdo. Eu não sei exatamente, inclusive, se foi exatamente o mesmo conteúdo. Talvez eu pensei, nossa, é mesmo, o nome da Luísa, será que eles pensaram sobre isso? Ficaram com essas coisas na cabeça, se tem um significado X, Y, Z? E a Nath pensou só, ah, os dois estão grávidos, como é que está a Luísa? Nem sei mais, nem me lembro se ela explicitou exatamente qual foi o pensamento dela e eu o meu. Mas o tema que era Luísa, Tiago e Marina era o mesmo. É disso que eu me lembro agora para contar aqui para vocês. Está vendo? A nossa memória não é perfeita. Estou contando para vocês o que eu me lembro daquela situação. E eu até falei assim com a Nath, né? Poxa, eu tenho que lembrar desse exemplo porque faz tempo que eu estou querendo fazer um vídeo sobre telepatia e essas coisas paranormais e tudo. E hoje aconteceu essa situação aparentemente, num primeiro momento, que poderia ser paranormal. Falei, pô, tá aí, vou fazer um vídeo e contar esses dois casos desta semana, nossos, para poder ilustrar como a gente pode ter explicações mais razoáveis, científicas, para coisas que as pessoas atribuem muitas vezes ao sobrenatural ou ao paranormal. O que vocês acham dessa reflexão? Já tiveram contato com esse tipo de explicação? Se vocês tiverem alguma experiência aparentemente telepática ou premonitória, parem para pensar nisso. Será que eu estou distorcendo a lembrança? Será que eu estou com aquele viés de memória de me lembrar só daquilo que parece bater bem com a minha expectativa, com a minha crença da telepatia ou da premonição? Ou eu estou tendo, fazendo uma varredura mais acurada daquilo que aconteceu? Porque muitas pessoas podem ter esse viés de memória, fazendo com que aquilo que aconteceu lá atrás pareça muito mais pertinente, muito mais conectado com o que está acontecendo agora, de forma a achar que houve uma premonição, por exemplo. Mas muitas vezes a gente tem essa falha na reconstrução da memória ou na atenção que a gente dá a certos elementos da memória, fazendo parecer que houve ali uma confirmação, houve uma premonição. Ou no caso da telepatia pode acontecer também. Às vezes, os pensamentos não foram tão semelhantes assim, foi só um tema mais geral. E às vezes também há uma explicação mais plausível para aquilo que está acontecendo. Aquelas duas pessoas podem estar sob controle ou sob influência de uma mesma ou algumas fontes semelhantes, não só uma fonte, às vezes mais de uma fonte semelhante, explicando então porque tiveram pensamentos ou lembranças parecidas. E não uma suposta transmissão misteriosa de pensamentos para a qual a gente não tem nenhuma explicação científica razoável até o momento. Escreve aí embaixo o que vocês acham disso tudo, deixa o joinha se vocês tiverem curtido aí a minha análise, se inscrevam no canal. Quem não está ligado ainda no Instituto.azul, olha só, a gente vai começar essa leitura e discussão do Ciência e Religião São Compatíveis, que foi um debate do Alvin Plantinga e do Daniel Dennett, que são filósofos da religião, um ateu e o outro cristão, a partir de fevereiro. Faz parte, então, lá do pacotão do Ponto Azul. Se você se tornar membro, você vai acessar tanto esse Clube do Livro como os próximos três que a gente vai fazer neste ano, mais os quatro cursos que a gente também está organizando para 2023, um dos quais é sobre Psicologia da Religião, que a gente teve a segunda aula hoje com o professor doutor Wellington Zangari, que está massa demais. Obrigado, pessoal, valeu demais pela atenção aí, a gente se vê numa próxima. Tchau. 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 Tchau.